Fala aí pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ, Juguês, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal, perto de estar Fala aí 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 E aí Fala aí Fala aí Pessoal, um abraço pros mano, um beijo pras mina, falou, até a próxima Fala aí E aí E aí E aí E aí